Falar do Vitória, terceira partida seguida sem perder, né? Exatamente, 1x0, 1x0 a goleada, né? Sim, claro. A situação que o Vitória se encontrava, né? A gente tem falado bastante aqui, vinha muito mal, vinha sem se encontrar, o Carpegiani conseguiu ir ajeitando o time aos poucos. Surpreendentemente, ontem, ele mexeu mais uma vez na escalação, fez mais mudanças, né? Continua dando privilégio, botando a molecada da base pra jogar. Deu resultado mais uma vez, quarto jogo sem levar gols, e o Vitória conquistou três pontos importantíssimos no jogo quente, viu, Ricardo? É mesmo? Ontem, Gramado Barradão pegou fogo, Vitória 1, Vasco 0, bora ver como é que foi. Autoriza Paulo Roberto Alves Júnior, começa o jogo aqui no Barradão. Vem Eric pra bola, faz o lançamento, o desvio de cabeça, o toque na segunda trave! Defendeu o Martins Silva. Lennon, cruzamento, sobe de cabeça o Jefferson, reclama de falta, consegue afastar a zaga, mas a sobra é do Vasco, com a pancada pro gol! Se esticou o Ronaldo, mas nem tocou na bola. Autoriza Paulo Roberto Alves Júnior, e começa o jogo aqui no Barradão. Neilton, passa por elevação pro Jefferson, o passo é muito bom, Jefferson tem liberdade, fez o cruzamento, Léo Ceará, perdeu! Ele tava sozinho! vem chegando o Vasco, cruzamento, Pikachu de cabeça, a trave! Voltou o Pikachu, bateu, Ronaldo defendeu, Max Lopes perdeu! Ronaldo saiu mal do gol, e agora sim ele consegue defender! Que blitz do Vasco da Gama! É só o Pikachu entrar pra mudar toda a história do jogo! Lucas Ibeiro, Léo Ceará de primeira, Léo Gomes, mais uma vez Léo Gomes, a torcida vai gostando da troca de passes, Eric, cara a cara com o goleiro, batida pro gol! Gol! Gol do Vitória! Eric, camisa número 11! Parece que houve uma expulsão no jogo, e ele vai colocando o Lucas Ibeiro pra fora, o zagueiro do Vitória, tá expulso do jogo! Parece que expulsou o Iago Pikachu também, né? O início da confusão foi esse aí, o Melli tava conversando, foi briga de argentinos, né? O Melli e o Max Lopes discutindo, daqui a pouco, o Iago Pikachu foi tirar satisfação, também com o Lucas Ibeiro, e aí bateram boca na frente do árbitro! Troca de olhares, troca de farpas, o árbitro chamou a atenção mais uma vez, e aí rolou o dedo na cara, o árbitro expulsou os dois! Andrés Rios, Lennon, faz o cruzamento, Max Lopes, toca de cabeça, lá vai sobrando na segunda trave, Ramon bateu pro meio, toque pro gol! Salve em cima da linha! Os zagueiros do Vitória vão salvando, uma atrás da outra! vem o cruzamento na primeira trave, toque de cabeça, Ronaldo! Spalma coloca pra fora! No momento que apita Paulo Roberto Alves Júnior, fim de jogo aqui no Marranão, o Vitória vence a terceira, seguida dentro de casa, e chega a ser o quarto jogo de vencibilidade no Campeonato Brasileiro! É, Gustavo, a gente viu ali no resumo, um a zero pro AK, agora o Vitória perdeu algumas boas chances, né? Exatamente, é aquele famoso, ninguém falou que seria fácil, né? Pois é, o Vasco pressionou o Vitória, teve muitos chutes a gol, o Ronaldo trabalhou bastante durante o jogo, em termos estatísticos, posse de bola ficou controlada, o Vitória um pouquinho mais do que o Vasco, só que o grande lance é que o Vasco marcou, marcou forte, bateu pra caramba, né? Foi um jogo, inclusive, muito quente, a gente viu ali que teve uma expulsão pra cada lado, cartões amarelos e tudo mais. Agora, a imagem que chamou a atenção no fim das contas, foi no fim do jogo, o autor do gol, Eric, a gente resgatou essas imagens, ele passou mal, né? Ele ficou meio sem fôlego, não conseguiu dar entrevista depois do jogo, ficou deitado pra dar uma respirada, né? O médico acompanhando ele ali de perto, parabenizando e tudo mais, aí ele tá exausto, né? Inclusive, pra ir pro vestiário, ali, ó, tentando respirar, fazendo sinal com a mão, né? Quem tá buscando o ar e não encontra. Aí ele acabou sendo levado pro vestiário, amparado, passou, passa bem, né? Passou bem, tudo bem, se recuperou depois do jogo, mas o jogador importantíssimo, né? Importantíssimo, que chegou durante a pausa pra Copa do Mundo, vem dando muita velocidade pro setor de ataque do Vitória, caiu nas graças do Carpejani, junto com a molecada da base. O Carpejani elogiou o time ontem, Ricardo, na opinião dele, foi o melhor jogo, a melhor partida do time no Campeonato Brasileiro. Vamos ver. Quando a minha equipe não joga, pode ter certeza que eu tô irritado. Pode ter certeza que eu tô irritado. Hoje não. Hoje eu tô sereno, bastante tranquilo, falei pra eles, disse, tô contente. Até dei fogo amanhã. Acabou tudo matado no treinamento, dei fogo amanhã. Dei fogo porque... Eu tenho defeito, sou muito perfeccionista e pela primeira vez eu me sinto satisfeito que eu tô aqui no Vitória. Primeira vez que eu vi a minha equipe praticando um bom futebol. Gustavo, você acha que aquele desgaste do Eric que a gente falou e mostrou, prova isso que disse o Carpejani, desse envolvimento do time? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque assim, o Vitória ontem não fez um futebol de encher os olhos. O torcedor não saiu de lá super feliz, com um agulhado, um resultado elástico. Não, viu que foi um jogo duro, mas que o time tava determinado, o time tava bem concentrado naquela partida, né? Então, defensivamente, tentando se resguardar, atacando quando tem que atacar. O gol foi muito interessante, né? Foi a partir de uma jogada muito bem construída, né? Os jogadores saíram tabelando desde o meio de campo. A gente tem essa imagem. Antes vamos mostrar uma outra imagem interessante, antes de mostrar o gol. Wanderson, ex-volante do Vitória, ele foi abraçar o Carpejani, ele esteve ontem no Barradão, trabalharam juntos em 2009, ele fez questão de lá dar um abraço no Carpejani, foi premiado com a camisa do clube. Wanderson, que inclusive, Ricardo, é muito querido lá em Belém do Pará, ex-jogador do Paissandu. Quando o Rodrigo Andrade, o volante, veio para o Vitória, o Vitória fez contato para trazer ele, ele ligou para o Wanderson, que é membro da diretoria do Paissandu, falou assim, aí, vou? Vá, pode ir, que aí eu garanto. Ainda vou te recomendar lá para dizer que você está indo sob a minha tutela. E aí, ele foi lá e deu aval, o Rodrigo Andrade veio. Vamos ver o gol, como é que foi? Eu falei que a jogada foi muito bem construída, uma jogada que partiu lá de trás, com participação do Eric, com participação do Léo Gomes, que é um volante, jogador um pouco mais de marcação. isso, mas que ele aparece, olha lá, é a famosa tabela, toca, recebe, toca, recebe, e aí ele dá um lindo passo em filtração para o Eric fazer esse gol, gol libertador, o gol que dá aquele alívio, olha a jogada como vai sendo construída, de pé em pé, um toque só, o Léo Gomes só dá essa dominada antes de lançar de três dedos para o Eric, um golaço, um golaço do Vitória, um exemplo de como se jogar futebol, e aí, claro, aos poucos, eu acho que o Vitória vai incorporando um pouco mais essa questão do toque, da posse e do controle de bola.